Hey, bro! Tá, vai gostar, já aposenta, aposenta Eu tenho que aposentar, porque toda vez que eu grito Dá uma falhada, cara Rapaziada, é o seguinte, tô aqui com a Camila Porque eu já trouxe esse vídeo no canal uma vez Só que foi de zoeira, hoje a gente vai fazer um pouco mais sério E você vai apresentar o vídeo comigo, fechou? Então bate e sobe Estamos aqui com ela Maria, tá pronta pra ser desencalhada hoje? Não É hoje que você sai com o amor da sua vida Também não é assim, né Camila? Calma, namorado, relaxa Não precisa disso também Gente, eu não tô tão animada, porque assim, eu acho que eu fico enganada, tá bom? Não, mas é porque a última vez, Maria Foi literalmente uma trollagem A gente pegou o Henrique, o Titi e o Puri E zoamos Eu vou escolher a pessoa pela resposta Não vou escolher pela pessoa, até porque eu não sei quem é Talvez a pessoa de boas respostas Eu conheço a pessoa, né? Camila É um bug, né? Maria, são da Connect Os meninos Entendeu? Nossa Vai sacar fogos, moleque São legais E também tem uns da Connect, pode ser que não tenha No final de tudo você conhece todos Só que eles vão mudar a voz pra você não descobrir Fechou? Então bate Mete o Debt for Haters Bro Estamos aqui com ela também, você vai ser nossa comentarista Tá preparada, Sara, pra isso? Eu também Os meninos deram uma resposta muito ruim, você zoa É com você Sim Mas pega pesado ou leve? Pode pegar É com você, o que vem da sua amiga O que você acha, Maria? Que ela pega pesado ou leve? Pega do jeito que quiser Só... Mal traga É, mal traga Muito, muito Uma coisa mais light Pode pegar Ui, outra coisa Como você tá aparecendo no canal pela primeira vez Você tem que fazer um Debt for Haters É que é só um Debt for Haters Tipo... Ah, é Maria Emerson Os meninos vão entrar ali Então, vamos descer essa sua linda vendinha de melancia Lembrando, vocês precisam mudar as vozes de vocês A Maria vai escolher através da resposta E não da pessoa Porque as vezes ela escuta a voz e fala Ah, eu gosto mais desse menino Vou votar nele Então, todo mundo com a voz preparada, mudada Pode vir os três pra cá No silêncio No silêncio Primeiro aqui De boa Temos esse candidato Segundo E... O terceiro aqui Sem tentar tocar Maria Não toca, Maria Ó, fica os três aqui Vem pra cá, Camila, comigo Então, ó Eu e Camila Vamos fazer as apresentações daqui E as perguntas Sara faz os comentários dali Preparada Aqui temos os três meninos E Maria Emerson totalmente vendada Primeira pergunta aqui no desafio É o seguinte Se fosse pra levar a Maria pra jantar em algum lugar hoje à noite Qual lugar vocês levariam? A gente vai ter o número um, número dois e número três Na primeira vez eu escolhi o número um, né? Então, não lembro Então vai ser o seguinte Você vai ter que votar assim Ah, escolher o número um Escolher o número dois Fechou? Tá muito bom Então de boa Número um Qual lugar você levaria a Maria Emerson pra jantar se fosse jantar hoje? Eu levaria ela pra tomar açaí Boa resposta! Eu achei a voz incrível também Voz muito boa Que que você achou, nossa comentarista? Tomar um açaí à noite assim? Um açaí à noite eu acho... Acho gostoso até Legal Legal Dá pra levar Foi válido Ah, menos de 15 graus em São Paulo Ih, tá frio Desculpa, mas tá bom Verdade E você, número dois Acho que eu levaria ela no Mac padrão e tal Maczinho padrão Maczinho padrão Olha lá, gostei sabe por que? Ele não quer arriscar muito McDonald's todo mundo gosta Mais Toma um litrozinho, come um lanche Com dona de conforto tá aí, né? Que que você achou, comentarista? Eu achei que é assim, muito clichê, sabe? Maczinho, né? Muito... Eu não arrisquei mais Muito... Não Não Don't Número três É, eu acho que eu levaria pra comer ostras no Cidade de Rio Ostras no Cidade de Rio Ostras no Cidade de Rio Meu Deus Ostras Por que você mora no Cidade de Rio? Quer isso? Então tá bom Maria, e aí? Açaí, McDonald's ou ostras no Cidade de Jardim? Por mais que eu não goste de outras, por eu elogio, ele é rico Então... Essa é boa Porque assim, vamos levar em conta um açaí, 20 conto Um McDonald's, 20 conto Ostras ou Cidade de Jardim Não vai gastar menos de 500 pop Perceba ele é rico A Maria nem gosta de ostras Não gosta da Maria É a Maria Aí ela vai chegar lá nem com uma salada Né? É mesmo Porque se vende ostras, devem vender outras coisas no restaurante É, não gosta de prestar Então você pode comer um hambúrguer em um restaurante caro Vê uma hambúrguer, Maria Certo pessoal, agora a segunda pergunta para o nosso desafio de desencarnar a Maria Se fosse para levar a Maria para alguma viagem Prestem muita atenção, isso aqui é importante Levar a amada de você para algum lugar, para onde seria? Número 1 Eu levaria para as Maldivas Caraca, esses meninos pegam muito dinheiro Meu Deus do céu Querido meu Deus Não, cara, é impossível Maldivas Eu nunca fui para Maldivas, Camila Eu não Você já foi para Maldivas? Eu nunca fui para Maldivas não Queria, você iria Eu estou quase abraçando ele aqui Maldivas Então, vamos lá com a gente da turma Número 2 Eu acho que eu levaria ela para Bali Meu Deus, nem certifica Bali Bali É, Bali Não sei o que é rica Faculdade? Vocês vão à faculdade, vão te comer? É de comer Número 3 É, eu levaria para Cubatão O cara leva para comer ostras Aí depois vai para Cubatão É Parte ali para a Praia Grande É sobre isso É mais a minha realidade Santos ali Uma coisa mais, Santos Vitoral Paulista Mariente E aí? Qual foi a do segundo? Maldivas Número 1 Bali Número 2 Sabe onde fica Bali? Não Eu também, não? É nos árabes lá? Ah, é longe, é longe É longe É longe pra cacete Ou o Batão ali perto de Santos, curte uma prainha, uma vinha de coco 1 Maldivas Hummm Pelo jeito tem dinheiro Pelo jeito tem dinheiro Que dinheiro? Com que dinheiro, irmão? Ó, não fala nada Tá? Porque senão vai descobrir sua voz Vai descobrir que é tudo uma farsa, tá Maria? É, ele foi de açaí para Maldivas Vou fazer uma Se fosse pra dar um presente pra Maria Qual presente vocês dariam? Essa foi boa Essa foi boa Não, eu gostei dessa Que presente você pode dar desde uma colher até um anel E outra coisa Presente não necessariamente precisa ser algo caro pra ser algo legal Exatamente Então vai Número 1 Qual presente você escolheria para Maria Edson? Levando em consideração a minha condição financeira Eu daria um iPhone 12 Pro Max Nossa Senhora Pro Max Dá fogo o bichinho Que eu fiz Queeesss Meu Deus Sabe, depois você me fala o que você tá fazendo, né? Eu quero fazer também É kawaii né, meu Kawaii Número 2 Qual presente você daria para Maria? Eu daria aquele polvinho Que fica feliz e triste E dentro eu colocaria uma caixa de anel e diamante Aí quando eu for trocar vai cair um anel Achei criativo Porém péssimo Tá bom, tá bom Cada um, gente Pode falar o que quiser A gente não deixou critérios Porque se eles vão sair falando bosta Eles podem Levando em consideração, né? A condição financeira O meu apartamento em Cubatão Eu acho que eu daria um colarzinho da Tiffany, né? Colarzinho? Gostei, legal Isso é legal Isso é legal E aí, Maria? Fala pra gente Eu acho que eu gostei da ideia do diamante Você tá interessada Mano, a minha área tá que tá, hein, véi É ostra, maldiva, diamante Olha que coisa estranha Olha que coisa Número 2 tem um voto Número 3 tem um voto E número 1 tem um voto também Então a gente vai precisar fazer o desempate agora É Gente, como eu percebi que esses venenos estão metendo o louco Porque eu conheço eles E eles não têm esse dinheiro todo É o seguinte Vou perguntar uma clássica Que aí não tem como meter o louco Qual o estilo de música favorito de cada um de vocês? Né? É, boa Uma pergunta íntima Estilo de música Número 1, qual o estilo de música favorito? Funk BH Funk de BH Legal, eu gosto de funk de BH também Número 2 Eu sou muito etético Mas o meu gosto preferido é trap e uns pagodinhos assim Oh, eu gosto também de um trapzinho de um pagode Eu gosto também E você número 3? Rockzinho é um metal, rock rock Já vemos que você daí perdeu? Entendi O que você achou, comentarista? Dos gostos musicais Assim, bem distintos, um de cada um, né? Isso é legal É, uma diversidade, tem um leque ali, né? Mas... Mas... Assim, né? Maria Edson Oi Ó, recalculando aqui pra você, certo? O número 1 falou que gosta de funk de BH Eu gosto de funk O número 1, Maria, pode ser desclassificado então? Funk não? Pode Número 1 Macho Macho Número 2, disse que gosta de trap e também pagode E o número 3, gosta de funk Eu não curto muito pagode Nem rock Mas sobrou trap, né? Ah, mas... É... Então trap, calma aí Número 2, trap ou pagode? Porque você escolheu aqui Trep, trep, trep Trep, trep Trep que agora já sabe, ele apareceu assim Trep Aí ficou fácil Ele foi induzido Tá bom, então número 3, desclassificado Beleza então, Maria E quem foi o campeão? Infelizmente... Pode tirar a máscara? Pode tirar a máscara, Maria Foi a... Braga do Vitinho Seu cunhado Que cunhado Você tá bem fora de... Não pode desencarnar Não pode desencarnar Não pode desencarnar Faz outra pergunta aí pra me mudar Ahhhh Rapaziada, então esse foi o vídeo Lembrando que é tudo uma brincadeira A gente só queria saber pelos gostos da Maria É, nós estamos juntos Ele só quer investigar a vida dela Você deveria ter retido, sabe qual? Foi Corte de cabelo Corte? Por que? Ah... É verdade Mas olha o corte de cabelo dele Olha o corte de cabelo do Turi E olha o cabelo do Vitinho Dois iguais São iguais Então não teria essa Deixe o like Se inscreve no canal Tchau 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 Tchau